Aproveita e maceta o Bop Tem que ver essa questão da Bop aí Porque eu tô com quase certeza Que eles vão estar dentro da favela É... 80% Tá, galera? Cara, eu só não entendi se, tipo, Era realmente séria essa parada da Bell Pedir QR para o Bop Real, tipo, não tava entendendo Essa parada Se ela falou na brincadeira Se era realmente sério Eu não acredito não, véi Não é possível Ai! O celular caiu Nossa senhora Precisa fazer uma ligação, véi Ué, tô falando sério, mano Vai meter dessa, né? Eu te empresto, né? Não, cara, mas tá no meu chip o número Você sabe que não pode, né? Lógico que pode Não pode, cara É, me engano Eu sou embaixador da plataforma besta É Não ainda É, cara É o que, amiga? Só um... Tá ligado? De que é que... Muito rápido Rapidinho, só um... Só pra me sentir a... Só na... Nossa, eu falo Só na... Ui! Tá louco Só pra deixar um pouco, entendeu? Mais... Menos seco Vai louco, cara Mas sim Eu vou fazer os seis depois Ué, sei lá E... Seis? Ixi Ixi, sabe qual é o seis, né? Não sei nem o que é seis, menina Ixi, não É o próximo, entendeu? Tipo Ah, você é muito larga Ah, eu sou larga Beleza Entra aí na favela Vocês primeiro Fechou? Não entra a 45 Que não é blindada, não Entra por baixo, rapaziada Ó, tô aqui dentro Até então tá clean, velho Esse cara só não pode tá dropado Em cima da tua posição ali no paraquedas, F Imagina ter uns 30 ali, moleque Mano, eu acho que tá clean Sério Ninguém não Eu já subi de bicho Então é o seguinte Já dropa aí geral E 360 E geral na favela Aí Alô Pois é, moço Tudo bom? O que é na voz? Tá escutando? Aham, tô escutando Me pagaram aqui Sabe quanto, cuzão? Aham Três mil, porra Três mil Te pagaram três mil Pra quê, cara? Pra te chamar de boca de bagre Aham E eu com isso? Peraí Fala o pixel aí Fala o pixel aí Meu Deus Nossa Isso que dá Liberar a criança no hype Tá vendo? Tá safe Caralho Tem um mito O mito tá aí? O mito tá aí Muito bom Meu Deus do céu Matei o duque Nossa Prazer Boa, boa Rapaziada Se aí vai ficar com seu carro? Teu bom, Milena Eu vim até aqui no baú Até que você sobe Deu bom Você nem me contou Como que foi Que você chegou lá com elas Ué, cara Basicamente Nós sequestrou Nós sequestrou As meninas no hospital Aí a Bel fez gracinha O Bop pôcou nós Aí eu mandei o Reinaldo Buscar a mulher dele Chegou lá Nós negociou Engraçado, né? A Bel de G3 Policial ainda Falou Vai dar meu rato Fala com fumacinha Vem cá Desculpa aí Não sei quem é tu Não sei se ele é tua ainda Não sei se tá um piá limpeita Não sei se é um piá perigoso Vou pedir desculpa aí Mas é porque eu só quero dinheiro mesmo Pra piorar o filho de rapariga Ainda correu com o meu dinheiro Bota fé Entendi Mas não aí Totaliza Tô passando fome Quatro dias sem comer Os outros das costas Já tá parecendo Vai continuar Valeu Tá, o bagulho é o seguinte Depois que eu peguei elas A Bel inventou de fugir No meio da trocação com o Bop A Bel fugiu O Reinaldo é marido dela Certo? Sim Nós chamou o Reinaldo Ele buscou ela Na onde, sei lá Praga que ela tava Pegou ela Levou pro morro de novo E aí Nós negociamos, entendeu? E agora eu vou cobrar Minha G3 E se o policial não me pagar Eu vou cobrar a polícia O Bop O hospital Ó, ó, o seguinte Já, ó Pode pegar o carro Vai lá no hospital E pegar teu carro lá De subdiretora Fechou? Que isso? Você tá falando sério? Tô falando sério Tô falando sério Você vai cobrar E se a Bel não arcar com acordo Ela já sabe Pode ir lá Não vai com esse carro aí não Porque esse carro aí é blindado Vem cá, te emprestar um bom Tchau O bagulho do Duque Vou conversar com ele depois, mano Ai, minha perna tá doendo, rapaziada Eu já ainda vou ter que fazer um cassininho, velho Beleza Muito bom Massou, viu, P1? Não, a massa Tinha que ser WZ Tinha que ser WZ Tinha que ser WZ Tinha que ser WZ Tem não, tem não, cara Não tem Tropo, passar uma... E o que é que é o 0,1? Só eu, só Consegue me mandar o dinheiro lá, 0? Consigo Quanto deu 600 mil 600 mil As duas mil, só deu 600? Uhum Certeza? Sim, sim Mandei print pra PP Quatro picks Ué, abaixou a munição? 25, 35 Não, é 15 mil cada 50 NX? Não, Reinaldo 25, 35 Reinaldo Demorou, Reinaldo Valeu aí, parabéns aí pela... Pela parada aí, fechou? Fechou Mais um ponto comigo Passar aqui, F Coitada das médicas, mano Masha Sua mulher ficou bolada, não sua mulher é médica? A minha mulher não ficou bolada, não Ela nem tava lá Ó, vem cá Vem cá, EPS Oi Oi? A ela Canalha Ué, é só você chegar lá e falar que vai... Canalha Vai resgatar teu cargo, pô Qual é, cara? Render na menina Pode, pode, pode Mata Dá ali, uma na testa Vai, arrebenta Não Não, se você não fizer isso, eu mesmo já te ajudo aqui, Jason Eu já mesmo aqui arrebento Papo Edson, estoura a cabeça dela, véi Sem sacanagem Quem é que lira o... Alô? A situação é a seguinte Eu te liguei pro vídeo, porque eu tô... Eu tô... Fala A remessa de... É o quê? Aquela 1G3, porque as 2G3 da polícia quebrou Amanhã, a partir da manhã, chega as 100G3 E remessa... Remessa semanal da polícia Tá, o problema de semanal eu não tô nem aí Eu quero a minha de hoje, que você prometeu Sim, 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 sim Mas se... Eu... É a questão A minha quebrou Eu ia te dar a minha que tá bonitinha Ah, você não falou que a sua tava bonitinha? Não E quebrou do nada? Cara, não Pô, você tá de brincadeira, né, maluco? Não, eu vou te compensar Eu vou te recompensar Ah, ah Não consigo te dar essa G3 hoje 150 mil Não, eu quero hoje a G3 Não quero a 150 mil Você quer a G3 hoje? Eu quero a G3 hoje, isso MK2 hoje? MK2 agora, nesse minuto Arre Toma o peixinho que eu dei aqui, menino Meus amigos Oi Então, tu desligou aí? Caiu Se encontrar onde? Manda uma localização, hein Manda uma localização pra gente conversar sobre isso Calma aí, peixinho Mênage, então, valeu Acho que ela ainda nem chegou, troca Ou será que sim? Cara, acho que ela nem veio no hospital, mano Se bem que eu acho que se ela vier pro hospital A Bel nem vai tá aqui ainda Então não vai adiantar Ah, tem um médico Não vai adiantar muita coisa Será que vai? Ela chegou agora Não, não, não chegou ainda Não é possível, troca Porque ela não vai vir resgatar o cargo dela de médica, velho Ela vai meter dessa serinho pros amigos, né Não sei nem o ID dela, mano Ah, tem outro médico Ah, os médicos já chegou aqui, já Doutora, tá tendo atendimento aí, doutora? Mano, a Pri Será que a Pri pediu demissão real? Não é possível Acho que não Será que eu acho que ela ficou brava comigo Sabia que eu pedi pra ela tirar a máscara da FJ Pediu pra sair mesmo? Caraca, mano Ah, não, ela chegou Meu Deus do céu Milena, muito lenta Ô, BK Não sabia que isso dava banho, não, mano Tem como tu falar o dia que eu vou ficar banido Mas não dá banho permanente, não Na moral Ah, é, ô Joãozinho vagabundo Como é que é o nome desse cara, velho Mano, como é que é o nome desse cara? Neto Ah, é, Neto Não sabia Ah, tu não sabia, né Vem solo Tô solo, por favor Ela já se trocou, já Bel? Ela tá ligando pra Bel Tô vindo não Tá ligando pra Bel Você tá no hospital? Tá no ADP? Não, é que O BK me mandou vir aqui no hospital, entendeu Falou que você ia me dar um cabo e tal É difícil isso tudo Vai dar mesmo, será? Ué, mas Vocês vão me odiar por culpa Por culpa dele? Fica parada, Milena Sim Hum Não, odiada por quem? Que Não Tá, mas Não fui eu que fiz isso Eu não tenho culpa lá Você tá preparada pra ser odiada? Ah É, o Bop vai sequestrar a Milena Quer ver? Então É o que me falta É o que me falta Ai, ai Sim Quis cobrar, entendeu Que eu achei que vocês me trataram mal Ou algo do tipo Então Cara, ela não fica quieta a tropa Que saco, velho Ixi Caraca, Milena Que saco, velho Alô Cadê você? Tô no seu aguarda Tô chegando, tô chegando Segura aí Perfeito Perfeito, perfeito Roça 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 nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Vamos lá na RN A Milena A Milena não fica parada Que saco, velho Ela desligou agora Ela desligou Deixa eu ver Ó, o cara vai falar comigo Demorou Vamos puxar lá na RN Ela falou que todo mundo vai me odiar Oi Cara O que que deu? Ela falou Ela falou assim Tá, eu vou te colocar Você tá preparado? Opa Pegar meu carro ali Tropa Vamos sair com mais Cinco Tô sangrando Bora aí, ó Seis três Vem seis três Vem marco Quatro É Quer vir, Meet? Quer vir ali, Meet? Onde vocês vão? Bora ali Cheguei, cheguei Bora, bora Oi, tá me vendo? Oi, tá me vendo? Não tô te ouvindo Liga de novo Ela falou assim Eu posso te colocar no cargo Mas você tá preparada pra ser odiada? Por quê? Ah, é isso mesmo Aí eu falei Odiada por quê? Porque todo mundo gostava de mim até então Ela falou Ué, seu namorado pontual Pra cabeça de todos os médicos Ah, e fala que Namorado é uma coisa E você é você, entendeu? Então, eu falei que não tinha nada a ver Aí ela falou Ela falou Não, eu posso te colocar no externo Então, eu falei Ué, eu vou botar abaixo aqui Porque, tipo, eu tava com o meu supervisor dela Que ela me pôs só no externo, sabe? Você vai me pôr dois, Pedro A gente vai estar um cadinho aqui atrás, tá bom? Relaxa, fica atega Demorou? Não, não Tá, pai Deixa que eu resolvo com ela Suave, resolve com ela Fechou? É isso Tá bom? Boa, boa Se cuida Tamo junto, beijo Pega a visão Preciso de uma gazezinha, meus amigos Eu tenho Eu tenho também Passa aqui pro pai Não Então, eu vou botar aqui pro pai